Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Manaus alcançou a meta de vacinação contra a influenza. O repórter Danilo Alves traz as informações. É isso mesmo. A meta de vacinação aqui na capital na campanha contra o vírus influenza já alcançou 100% para os grupos prioritários de pessoas com comorbidades e doenças crônicas e 80% em idosos e indígenas. O boletim foi divulgado pela CENSA na última sexta-feira. Cerca de 295.418 pessoas já foram imunizadas. Os resultados apontam 38.427 doses aplicadas em pessoas com comorbidades, 97.800 doses em idosos e 450 doses em indígenas aldeados. Vale ressaltar que devem receber as vacinas crianças na faixa etária entre 6 meses e 4 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos com 60 anos ou mais, adolescentes e jovens de 12 a 18 anos sob medidas sócio-educativas, população privada de liberdade e as pessoas com doenças crônicas ou comorbidades. Não se esqueça que a vacina imuniza tanto o vírus H1N1 como os outros tipos, H3N2 e também o tipo B do influenza. A campanha vai até o dia 20 de maio. Eu volto com vocês no estúdio. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, divulgou o balanço dos pagamentos realizados nos quatro primeiros meses deste ano. De janeiro a abril, o valor desembolsado passou de R$ 3 bilhões, sendo R$ 2 bilhões pagos a credores. Sobre os atrasos nos pagamentos dos fornecedores, a Cefaz informou que eles não chegam a comprometer a regularidade dos serviços. A crise econômica tem prejudicado a receita do estado, principalmente no setor da indústria. O Amazonas arrecadou cerca de R$ 130 milhões a menos este ano. E o domingo foi o dia mundial da comunicação e a Igreja Católica comemorou os 50 anos da carta feita pelo Papa aos comunicadores. O tema deste ano foi comunicação e misericórdia. A Igreja da Matriz ficou lotada de fiéis. Os católicos celebraram a ascensão do Senhor e dedicaram a Missa Eucarística às pastorais de comunicação e a todos os comunicadores. Fernanda integra a equipe da pastoral e é uma das homenageadas. Ela explica que, como tradição, o Papa escreve uma mensagem dedicada a este dia. A carta tem sido divulgada sempre no mês de janeiro e o tema este ano chama a atenção. E esse ano, como é o ano jubilar da misericórdia, o tema dessa carta do Papa foi exatamente sobre isso. Comunicação e misericórdia, o encontro fecundo. Há pelo menos 10 anos, Luiz é fotógrafo e ajuda na pastoral. Ele diz que o trabalho voluntário vale a pena. Eu faço por amor, né? Primeiro que eu já sou fotógrafo, já trabalho há um tempo no mercado e assim, eu só fiz agregar uma coisa ou outra. Eu sempre fui enganjado na igreja, né? Tenho uma experiência também religiosa já. Então, assim, para mim isso se tornou mais fácil. Durante a missa, os servidores da pastoral da comunicação foram até o altar mostrar algumas ferramentas usadas pelos comunicadores. O que nós comunicamos? Nós temos que comunicar o amor, a misericórdia, a verdade. Para isso, nós temos que ter o coração misericordioso, escutar o clamor, o sofrimento dos outros e que a nossa comunicação seja de fato construtiva. E na tarde de ontem, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na Avenida Constantinonere, no Alvorada, a zona centro-oeste. De acordo com as informações dos bombeiros, o motorista do Celta, que estava em alta velocidade, avançou o sinal vermelho, bateu em outro carro e atingiu um poste. O motorista e duas idosas sofreram escoriações e foram levados ao pronto-socorro 28 de agosto. A motorista do outro carro também ficou ferida e recebeu atendimento médico no local. E nesse fim de semana, foi realizada a terceira etapa da Copa Oscar Santos de Judô, que prestou homenagem ao judoca morto em 2014. As competições foram no ginásio da APAI, no Parque 10. Durante a abertura, foram feitas homenagens ao atleta e à mãe dele. A mãe do Oscar, Leia. Dona Leia, emocionada, agradeceu a homenagem feita ao filho. Muito grande a sensação maravilhosa de saber que meu filho foi um atleta de ponta. Chegou aonde chegou com seu esforço, com a sua dedicação. Ele amava o judô. O judô para ele era a vida dele. Então, eu me sinto muito honrada, muito gratificada. Rita de Cássia, única atleta da região norte a ganhar medalhas em mundiais, também foi homenageada e deixou um recado para as novas promessas do esporte. É que todos nós somos capazes de alcançar nossos sonhos, não desistam, lutam até o final. Tenho certeza que a mãe de vocês vão estar muito orgulhosos, os amigos de vocês, os parentes de vocês. Lute não só para ser uma atleta no tatame, mas também na vida. A competição começou com uma luta à apresentação de Johnny Oliveira. Atleta com síndrome de Dow. E ele não decepcionou e venceu a luta. Fora dos tatames, o técnico, orgulhoso, comentou a vitória. A gente conseguiu o nosso objetivo. Ele já é um grande campeão de jiu-jitsu da nossa Academia Nova União. E agora está ingressando no judô. E a gente espera que ele tenha um grande futuro, porque ele tem muita garra. No pódio, o pai, satisfeito, fez a entrega da medalha ao filho. E chegou a vez da categoria mirim. E quem achou que seria fácil, se enganou. Meninos e meninas demonstraram força e bom desempenho nos tatames. Glaucio Mendonça, organizador do evento e ex-técnico de Oscar Santos, falou sobre a competição e a homenagem ao atleta. O objetivo principal nosso aqui é homenagear o nosso aluno Oscar dos Santos, que foi assassinado em 2014. E aqui a gente está homenageando a memória dele, comemorando o aniversário da pai, que está fazendo 43 anos, e incentivando o judô do Amazonas. As competições continuaram durante todo o sábado, nas categorias juvenil e adulto. Os alimentos arrecadados foram doados à pai. Atletas do boxe competiram na quarta edição da Copa Genar. É uma disputa que destaca novos talentos para o esporte. É no ringue que a gente vê a habilidade. Ao sinal da luta, respeito, claro, acima de tudo. Mas também tem a vontade de ganhar essa quarta edição da Copa Genar. Aqui, quase todo mundo é iniciante. Em todas as categorias. E o Cássio, boxeador campeão brasileiro, é quem treina parte dessa turma. Eu venho trabalhando com esses rapaziada, com esses jovens. Eu, graças a Deus, tenho muita experiência para passar para os atletas. Até porque eu já fui campeão brasileiro, fui seleção brasileira de boxe. Então eu tenho muita experiência para passar para eles. É a primeira vez do Luan. Ele é uma das crias do Cássio. Dá para ver que ele está nervoso, mas não se engane. Os sonhos desse garoto vão além. Treino, assim, para que eu tenha um futuro melhor para a minha família, né? Porque minha família é meio... não tem muitas condições. Mas eu estou treinando direto. Eu quero chegar em um lugar alto, assim, para poder ajudar a minha família. Ao todo, são 40 atletas na competição. Entre os pesos, pena, estão esses dois amigos apaixonados pelo boxe. A minha história de vida, ela é uma história, assim, meio que difícil. Então o boxe, ele me ajudou a melhorar. Então foi desde aí que eu aprendi a ser um homem melhor, pelo boxe. A partir do momento que eu comecei a treinar, foi tipo assim, a minha primeira vista. Eu já gostava do esporte, mas nunca tinha treinado. Eu tinha um pouco de preconceito, mas quando eu comecei a treinar, assim, o preconceito foi passando e a gente foi adaptando melhor o esporte. Então, tudo aqui organizado pela Federação Amazonense de Boxe. E o objetivo da Copa é abrir o calendário anual de competições, além de mostrar os novos talentos. A gente vai encontrar pessoas novas e pessoas que já lutam há muito tempo. Temos o João Lennon, que é destaque aqui da FBO, aqui da Vila Olímpica. Ele tem até uma escolinha de boxe aqui. Ele que é o professor de boxe, ele que é o instrutor de boxe. E tem o pessoal que... Por exemplo, o César, que eu comentei agora com você. O César tem 14 anos, sempre tentou lutar e nunca conseguiu. Nunca tinha atleta para lutar com ele. Depois de dois anos sem ter adversário, agora ele pode competir. Sempre dizia que o adversário tinha 16 anos, 17 anos, aí não lutava. Às vezes eu era 60, eu tinha 40, 12 anos, aí não dava para voltar. Agora vai conseguir. Vou conseguir, espero que tenha vitória aí, seja o que for. A Copa faz homenagem a ele, a influência de vários atletas do Estado. O mito do pugilismo, Genardi Oliveira é um dos boxeadores mais experientes do Amazonas. Ele conta a importância da nova geração desse esporte. Não é para mim, é para Manaus e toda a Amazônia legal. Porque Manaus, para mim, na categoria de luta, ela está em primeiro lugar. Entendeu? E eu me sinto muito orgulhoso em saber que o pugilismo está sendo levado a sério. E se Deus quiser, para o ano, ela passa a profissionalismo. A federação ainda quer fazer mais seis competições como essa durante o ano. Quem gosta de boxe, é só vestir a luva, treinar e entrar no rino. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho